Que tal jogar o seu Nintendo Switch aí, seja o Lite V1, V2 ou OLED, diretamente para a tela do computador ou até mesmo para o celular, usando um aplicativo chamado SysDVR? Sim, com ele é possível, através do desbloqueio, mandar a imagem diretamente para o computador, seja via Wi-Fi ou cabeado. Claro que vão ter as suas peculiaridades e as diferenças de transmissão. E a dock, ó, tá aqui desplugada certinho. Então esse recurso é muito bom para você que quer fazer uma captura de tela e não tem uma placa de captura para poder gravar gameplays ou coisa do gênero, ou de repente tem até mesmo um switch light, que é mandar a imagem para a TV. E funciona, que é uma belezinha, gente, ó. Tá rodando tranquilex aqui, ó, só para vocês terem uma noção. Mesma coisa aqui, ó. Top, né? Então vamos lá que eu vou te ensinar nesse vídeo como é que funciona. Fala, galera, beleza? Eu sou Depois e para este vídeo você vai precisar desse aplicativo aqui, ó, chamado SysDVR. E esse ticarinha é bem aqui, ó, onde está a caneta. Então eu vou te explicar como que atualiza, porque ele já vem nos pacotes CNX ou GNX. Então a gente vai pegar a versão mais completa e aí a gente vai fazer a instalação dos aplicativos no computador para que a gente possa fazer a transmissão da tela direto para o computador, beleza? Também funciona no Android, mas não vou abordar esse tema. Então lá no site vai ter o APK, você pode instalar e via cabo você também consegue conectar. Então é o seguinte, para a gente começar, a gente vai ter que pegar esse arquivo mais atualizado aqui. Então vem nesse primeiro link que está aqui, ó, ele está na descrição como link 1. Você vai acessar a página de releases do SysDVR. Lá vai ter sempre as últimas versões, então considere sempre a última. Não interessa que aqui no vídeo está a 6, considere a última. Você vai descer, no meu caso aqui, ó, versão 6, desce aqui um pouquinho e aqui embaixo vai ter Assets. Pode ser que venha fechado assim, ó, você clica na setinha e ele simplesmente vai abrir. Vai ter versão para caramba aqui. Então a gente vai pegar só algumas específicas. Por sinal, essa primeira é para você instalar no Android, tá? Então se você quiser pegar e instalar no Android para testar também, pode baixar esse APK diretamente no seu celular e fazer a instalação dele. Aí eu não vou entrar em mérito como é que faz a instalação. No caso, para o Windows, a gente vai precisar baixar essa versão aqui, ó, SysDVR Client Windows X64. Como já está X64, você precisa ter um sistema 64-bits. Se você tiver um sistema 32-bits, esquece, não vai dar certo para você. Então baixa esse cliente aqui, ó, clica nele, ele é um arquivo .setzip. Então você precisa do InRar ou do próprio setzip para fazer a extração. Alguns arquivos setzip, se você tentar extrair com o InRar, dá erro. Não sei se vai ser o caso desse aqui. Aí agora é o seguinte, a gente vai ter que baixar também esse carinha aqui, ó, SysDVR.zip. Que são os arquivos que permite colocar no Nintendo Switch. Beleza, ótimo, a gente baixou esses dois arquivos aqui. E caso você queira ter baixado do Android, você baixou o primeiro também. Agora você vem nesse link aqui, ó, link 2, e vai cair no baixar.net. No caso, a última versão por hora é a versão 8.0, mas pode ser que tenha outras versões superiores. Tanto que já tem a 9, ó, em especulação para preview, ó, para teste. Então a gente vai vir aqui, ó, nesse SDK do .net X64, e vai clicar. De novo, computador 64-bits. O .net até tem para 32, mas se o programa anterior não tem, então faz muita diferença. Clica aqui, ó, SDK do .net, e ele já vai fazer o download para você aqui em cima. Por último, a gente vai vir no site do Zadig, também está na descrição, link número 3. Vai estar escrito lá, link 3. E vem aqui nessa opção, onde está escrito download. E clica aqui, ó, update, vai ter a última versão. E você clica aqui, ó, Zadig 2.8. Pode ser, novamente, que tenha uma versão superior. Clica nele e manda fazer o download também. Bom, os arquivos que a gente fez o download são esses quatro arquivos aqui. Então a gente tem, ó, sysdvrclient, que era aquele site zip. O sysdvrzip, que é para os arquivos que você permite colocar no switch. O .net e o Zadig. Então vamos começar a brincadeira instalando o .net. Provavelmente esse computador já tem, mas por precaução instala a última versão aí, ó. Clica aí. No meu caso, como ele já tem, ele vai aparecer para reparar, desinstalar e fechar. Então considera que a opção instalar vai estar habilitada para você. E você manda instalar. E aí já era. Após a instalação, agora a gente vai pegar esses dois arquivos que temos aqui, ó. O do switch e o cliente. E vamos extrair eles para uma pasta. Por quê? Senão eles vão misturar todos os arquivos aqui. Então tem o arquivo zip, eu vou pegar, no caso, usar o in-rar ou se tiver o zip aí, extrair ele para uma pasta, ó. Extrair para sysdvr. Aqui dentro ele vai gerar para mim três pastas. No caso, calma aí. Vamos por partes. Como eu já disse que já tem o aplicativo dentro dos pacotes cnx e gnx, eles podem ser versões desatualizadas. E vão ser por hora. Então o que você vai fazer? Você vai pegar a pasta config e a pasta atmosphere aqui nesse caso, esses dois caras. Vai copiar, vai acessar o seu cartão de memória agora do switch. Seja via DBI ou do jeito que você estiver acostumado. Eu recomendo via DBI. Então faz isso, copia, acessa. E aí você vai ter essa tela aqui, ó, do DBI, se for o caso. E você acessa o SD Card. Beleza. Aqui a gente vai simplesmente colar aqueles arquivos. Vai pedir para substituir porque já existem essas pastas e alguns arquivos. Então marca aqui embaixo, ó. Fazer isso para todos os itens atuais. E dá um sim. Beleza. E vai copiar os arquivos. Copiou. Perfeito. Agora a gente volta lá na pasta. Acessa a pasta switch. E a gente vai ver que de cara ele já tem aqui, ó. SISDVR-conf.nro Se a gente pegasse e colasse direto a pasta switch, ele ia ficar duplicado. Ele ia ficar dois aplicativos lá no álbum para a gente acessar. E poderia gerar uma certa confusão. Então para isso, a gente vai pegar esse arquivo. Vai copiar esse .nro. Vai acessar o cartão de memória. Vai vir na pasta switch. E aqui a gente vai localizar a pasta SISDVR. Que é esse carinha aqui, ó. Senão ele ficaria jogado aqui e teria outro dentro da pasta. Acessa a pasta e cola no lugar. Vai pedir para substituir e pronto. Agora sim, você vai ter um só no álbum com a versão atualizada. Não a versão desatualizada ou uma duplicata. Um do lado do outro. Te confundindo qual você precisa usar. Agora é o seguinte. Com o switch conectado no computador, não precisa nem estar com o DBI aberto, tá? Só conecta a Vigo USB. Que é para ele reconhecer. Da mesma forma que você faz para poder plugar o DBI no computador. A gente vai vir aqui no Zadig. Que é esse carinha aqui. E vamos executá-lo. E ele vai carregar essa telinha aqui para a gente. Nessa telinha, a gente vai ter que vir aqui em Options. E marcar essa opção. List All Devices. Agora sim. Vai aparecer todas as USBs conectadas no seu computador e outros dispositivos. Você vai apertar aqui. E nessa lista, você vai procurar por Nintendo Switch aqui, ó. Do jeito que está marcando aqui, ó. Nintendo Switch. Vai apertar nela. E vai clicar aqui em Reinstall Driver. Terminou de instalar. Vai aparecer a mensagem aqui, ó. The driver was styled successful. Foi instalado com sucesso. Dá um close. E agora sim. Está perfeito para a gente aqui, ó. Do jeitinho que tinha que estar. Ok? Agora vamos fechar ele aqui. Usar DIG por hora. Vamos voltar aqui na pasta. E vamos extrair essa pasta aqui, ó. Client. Vamos pegar aqui. Vamos tentar pular em RAR para ver se não vai dar erro. E vamos extrair para a pasta. Ó, beleza. Ele está aqui com o em RAR de boa. Vamos vir aqui, acessar a pasta. E a gente vai ter o arquivo aqui, ó. sysdvrclient.exe Vamos mandar executar ele. E ele vai aparecer essa telinha para a gente aqui, ó. sysdvrclient6.0 Aí vai ter a opção para a gente conectar sem cabo. Aí você vai ter que pegar o IP do seu switch, né. É só olhar nas configurações de internet. E não precisa nem testar, nem conectar em uma rede nova. Ele já aparece ali na lista para você qual que é o IP da sua rede. Geralmente, o 9268.0 e aí os dois últimos números variam de acordo com a conexão que você está usando. O USB Mode. Nesse caso, a gente pluga o cabo no switch no computador. Do jeito que a gente faz com o DBI. E ele vai transmitir também lá para o computador. E a latência é bem menor. Então, você vai ter um tempo de resposta melhor. E pode ser que os bugs visuais ou até a mesma qualidade seja um pouquinho melhor do que se você transmitir via Wi-Fi. Ok? E a gente tem a opção aqui embaixo. Algumas, ó. Selecione qual o modo de transmissão que você quer fazer. A gente tem a opção de transmitir somente por vídeo, se a gente quiser. Isso melhora a latência. Transmitir só o áudio, que eu acho extremamente desnecessário para isso. E também transmitir ambos. Só que aí, claro, ele vai estar transmitindo duas coisas. Então, a latência vai ser diferente dos dois primeiros. Mas, claro que não faz sentido a gente usar os outros dois, né? A gente vai usar essa opção sempre aqui que já vem padrão. Stream both, que é ambos. Agora, aqui no Nintendo Switch, antes da gente dar continuidade no computador, a gente vai precisar ativar o módulo do CIS DVR. Então, vamos acessar o álbum. Vira aqui em Recate Toolbox para poder ativar ele. Que é esse carinha aqui, o primeiro que está aparecendo. Manda abrir. Vamos vir aqui em Background Services. E vamos procurar pelo CIS DVR. Que, no caso, é esse carinha aqui, ó. Por padrão, pode ser que ele venha desabilitado assim para você. Como off. Então, você vai mandar habilitar ele. Vai aparecer uma mensagem falando que precisa reiniciar o seu Nintendo Switch para que esse módulo seja, de fato, ativo e funcional. Dá um ok ali. Pode voltar. Vem aqui em Reboot to Recate. E Reboot Now. Se, por acaso, o senhor falar que não pode reiniciar desse jeito, basta segurar o botão de Power aqui, ó. Deixa eu voltar para Home. Segura ele por alguns segundos. Vai aparecer as opções de desligar. Vem aqui, ó. Opções de desligar. Reiniciar. Se o seu Switch já subir direto, perfeito. Espera carregar o desbloqueio. Se, por um acaso, ele cair no Recate, no caso do CNX, carrega direto a opção. No GNX, só vir em Launch e subir o seu desbloqueio do jeito que você já está acostumado. Espera subir e o módulo agora vai estar 100% ativado. Com o sistema iniciado, vamos vir aqui no álbum. Vamos procurar pelo aplicativo de novo do SysDVR. Então, está aqui, ó. SysDVR Settings. Embaixo tem a marca versão que a gente colocou. Manda abrir. Se, por um acaso, ele der uma tela para você com QR Code, significa que você vai ter que reiniciar o seu Nintendo Switch, tá bom? Então, você só reinicia ele novamente, para que ele carregue exatamente desse jeito, como essas opções que a gente está vendo aqui na tela. Então, vamos entender o seguinte. A primeira opção é para a gente abrir via navegador, com o IP que tem aqui. Só que, claro, pode ser que ele tenha uma perca de qualidade pior ainda. A segunda opção é para você que vai usar somente via Wi-Fi. E a terceira opção é para cabeamento, que, no caso, aqui nem está plugado o cabo aqui. Então, pode ver que a primeira opção está selecionada. Então, não vai funcionar se a gente tentar usar via cabo. Vamos vir nessa terceira opção aqui, ó. USB. Ele ficou aqui embaixo marcando Enable. E a gente vem aqui embaixo em Save and Exit. Bom, de volta aqui no computador, a gente volta a pasta aqui. Vamos abrir o Zadig novamente. E aqui no Zadig, de novo. Options, List All Devices. E vamos clicar na setinha aí, ó. Agora, aqui, vai abrir essa opção aqui para a gente, ó. SysDVR. Clica nessa opção. E clica em Install Drive. No meu caso, vai estar para instalar, mas você clica em Install Drive. E aí, só espera. Vai aparecer a mensagem novamente que o Drive foi instalado com sucesso. Dá um close, pode fechar os Adig. E agora sim, vamos voltar aqui na pasta SysDVR Client. Vamos abrir o SysDVR Client. E como eu envie de escolher o modo USB, a gente vai ver aqui, ó. USB Mode. Com a opção Stream Both. Clicar. E já apareceu aqui para a gente, ó. SysDVR 6.0. E... Que é o programa. E o serial do aparelho. No meu caso, está zerado mesmo por causa do desbloqueio. Via USB. Clica duas vezes nele. E ele vai conectar. Vai dar as mensagens aqui. E vai falar, ó. Entre no jogo do console para continuar. Bom, presta atenção no seguinte. Não é todo jogo que vai funcionar. Nesse caso do SysDVR. E ele também não carrega a home do Switch para a gente. Então, funciona assim. Sabe aqueles jogos que você consegue segurar o botão de captura de tela e ele grava um videoclipe de 30 segundos? São esses jogos que vão funcionar. Se por um acaso você abrir um jogo, segurar o botão de captura de tela e ele não grava 30 segundos, só tira a print da tela, esse jogo não vai funcionar para o modo SysDVR. Então, é uma lista meio limitada ali do que você consegue fazer. Então, eu vou abrir aqui o Mario RPG, por exemplo, porque eu sei que ele funciona. Então, vamos lá. Manda abrir ele. E, automaticamente, quando eu mandar abrir e ele carregar o jogo no Nintendo Switch mesmo, ele vai começar a conectar lá na tela para mim, ó. Pronto. Já apareceu aqui no quentinho para mim. Loading. E aí já era. Ele vai carregar com áudio, ele vai carregar com tudo aqui para a gente. Deixa eu até baixar o áudio do desktop aqui. Vamos tomar um susto. Então, está aí, ó. Vai existir uma latência? Provavelmente uma latência. Mas, eu acredito que dependendo do jogo, dá para jogar tranquilamente. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Na tela, ó. Está plugado de boa. Se você mexer o Mario, ele vai, ó. Claro, se mexer ao contrário aqui, né? Espelhar fica difícil, né? Só que tem um porém, né? O Nintendo Switch no modo portátil, ele tem uma limitação ali, tanto gráfica, né? Porque ele limita o hardware que vai estar utilizando. Tanto CPU, quanto GPU, quanto memória. E também limita a resolução. E nesse método, não vai ser diferente. Você não está plugando em uma dock. Você só está transmitindo uma imagem. Então, sim, você vai rodar como se estivesse rodando praticamente no modo portátil. E não como se estivesse no modo dock. Essa é a parte ruim aí desse método aqui, né? Mas, já quebra um galho para quem quer, pelo menos, fazer gravação de tela. Para quem tem um Lite e quer jogar para o PC, para jogar uma tela maior, coisa do gênero. Ou até mesmo jogar com outras pessoas. Já ajuda demais, gente. É muito bom. Certo? Agora, vamos supor que você quer conectar via Wi-Fi. Vou fechar aqui o jogo, rapidinho. E vamos voltar aqui para o Switch para mostrar para vocês a gente mudando a configuração. Bom, aqui no Nintendo Switch vamos fazer o seguinte. A gente vai ter que voltar lá no SISDVR. Então, vai no álbum, manda, abre o aplicativo e abre o SISDVR novamente. Agora, aqui no SISDVR, como a gente estava com a opção de USB, a gente simplesmente vai escolher essa opção aqui do meio. Ficou Enable e dá um Save and Exit. Prontinho? Voltou para cá. Vamos voltar para Home. Vamos indo aqui na engrenagem. Vamos em Internet. E aqui em Internet, a gente pode ver que ele vai estar marcando o endereço IP aqui embaixo. Endereço IP. E é esse cara que você vai ter que utilizar, tá bom? Em endereço IP. 9268 e o final varia, tá? Muda para você. No meu caso é 0.130, no seu caso vai ser outro. Vamos vir aqui no computador novamente. Vou gravar desse jeito que eu acho que é mais prático nesse caso. Vamos abrir o SISDVR novamente. O Client. Vamos vir aqui em Network Mode. E ele vai pedir para você colocar o IP, caso não apareça direto. Você vê aqui, ó. IP. E coloca o IP que apareceu lá no seu Switch. No meu caso é esse daqui, ó. 9268.0.130. Se está tudo certo, ele vai aparecer para você aqui na tela. Está carregando as informações. Enquanto isso, você já pode mandar abrir o joguinho aqui no Switch, tá? Manda abrir aí. E, ó. Apareceu aqui para a gente, ó. Está sem cabo, ó. Só para vocês entenderem, ó. O jogo está carregando aqui. E vamos mandar abrir, ó. Prontinho. Está sem cabo. Mas, aquilo que eu falei. Latência maior e perca de qualidade também. Então, você pode sentir um delay muito maior dessa maneira. Mas, e aí? Deu certo para você? Diz aí para mim nos comentários se funcionou. E o que você achou? Olha aí, que belezura. Para o Light, isso aqui é perfeito, gente. Dá para maximizar a tela ali, se quiser também. E já era. Só aquilo que a gente falou da questão da qualidade, né? Vai ter uma perca ali. E é isso aí. Deu certo para você? Então, deixa o seu like aí embaixo. Se inscreve no canal. Eu sou novo por aqui. E ativa o sino de notificações para o YouTube te avisar sempre que eu soltar vídeo novo aqui no canal. Então, é isso. Valeu. Falou. E até mais. Fui.